Eu vou mostrar pra vocês como se faz esse ponto de tricô chamado ponto de sulcos. Ele fica assim, ó, entre uma partezinha e outra aqui, ele fica bem fundo, por isso que ele tem esse nome. Vou colocar a agulha aqui pra vocês verem, ó, ele fica bem fundinho assim, e ele fica igual tanto de um lado quanto do outro. A espessura dele também, ó, ele fica bem ondulado, então dá a impressão de ser mais grosso o trabalho, mais firme também. Então, pra quem quer fazer uma roupa bem quentinha, esse ponto assim, ele fica bem legal, ele fica bem pesado, né, bem firmezinho e dá a impressão de ser bem grosso. Ele fica com os sulcos, tanto de um lado quanto do outro, como eu mostrei. E é um ponto que simula uma barra também, né, ele lembra uma barra. Se você gostou desse ponto, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão de gostei e vamos começar. Pra fazer essa amostra, eu vou precisar de uma quantidade de pontos múltipla de quatro. Eu coloquei aqui dezesseis pontos. Esse ponto, ele é feito em duas carreiras. A primeira delas, eu vou fazer três pontos meia. Dois, três e um ponto tricô. Agora, eu repito essa sequência de quatro pontos até o final da carreira. Três pontos meia, um, dois, três e um ponto tricô. Mais uma sequência, um, dois, três pontos meia e mais um ponto tricô. E a última sequência aqui da minha amostra, um, dois, três pontos meia e um ponto tricô. A primeira carreira é só assim. A segunda, eu viro. E eu vou fazer dois pontos meia. Um, dois, um ponto tricô e um ponto meia. Agora, eu vou repetir essa sequência desses quatro pontos também até o final da carreira. Então, mais dois pontos meia. Um, dois, um ponto tricô e um ponto meia. Mais uma sequência. Um, dois pontos meia, um ponto tricô e um ponto meia. E a última sequência da minha amostra, dois pontos meia, um tricô e um meia. Eu vou repetir isso agora por algumas carreiras, essas duas carreirinhas, e eu volto pra mostrar pra vocês como fica. Já repeti algumas carreiras, ficou dessa forma. Ele fica bem grossinho, ó. Fica onduladinho. Aqui, entre os pontos, vou colocar a agulha pra vocês verem, ó. Ele fica bem fundo. Vocês estão vendo? Por isso que ele é chamado de ponto de sulcos. Ele fica bem fundo. Então, assim, pra quem pega, a gente tem a impressão que fica bem grosso. Vocês estão vendo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.